Tudo bom minha gente, como é que vocês estão? Eu estou aqui, mais uma vez, fazendo um vídeo, né? Hoje, sem óculos, acho que eu tenho aqui, olha aí, aqui que eu achei, um óculos da minha esposa. Só pra brincar mesmo, né? E hoje, hoje é uma noite inesquecível, gente, eu podia até estar de eterno, mas está tão calor aqui que, olha, vocês vão ver. Que hoje é a noite que eu, até vou tirar óculos, porque não combina, né? Óculos escuros de noite, não sou cego. Gente do céu, hoje é uma noite assim que eu paguei por essa noite. Não fui na zona, mas paguei por essa noite. É, acho que não pegou bem essa, mas tudo bem. Espero que eu não tenha criança me assistindo hoje. Mas... Eu até, né, eu não estou acreditando, gente. É uma... Gente, eu até vou pegar ali, mas não pego, pego, não pego, mas eu vou ter que pegar, né? Hoje... Hoje é hoje. Hoje não passa. Estou olhando aqui pra ela, aqui, gente do céu, parece que ela, assim, ó, parece que... Né, aquela coisa assim que... Inacreditável. Né, mas vou parar de enrolação aqui. A gente viu o que eu trouxe hoje. A minha cerveja, cara, essa cerveja aqui, olha... Essa aqui, eu pago pra fazer propaganda dela. Não. Porque, gente do céu, e a cerveja Mousin Beer. Estou melhorando o meu inglês, ó. Mousin Beer. A 355 Long Neck. Caiu aqui no computador, gente. Pelo amor de Deus. Computador aqui. Né, é... Cerveja Brahma. Essa aqui é a marca que eu... Gente do céu. Essa cerveja é tão boa. Ela tem 4.5 de álcool. Gente, eu não... Vocês vão me desculpar, assim, ó. Eu bebo aqui, ó. Aqui em casa. Já é o seguinte. Gente, eu bebo só quando eu faço esses vídeos. Os outros cervejas. Gente. E uma dessa aqui por mês, né. Porque também, né, esse negócio de viciar aí também não dá pra dar mau exemplo, né, gente. E... É. Tem que ser, né, gente, falar a verdade, né. E... Mas semana passada eu fui pra uma... Acho que é semana passada. É, mês passado. E eu fui pra... Eu fui viajar e lá pra onde eu vou eu levo, compro dois fardos de cerveja, né. Cerveja pra minha esposa, que ela não toma cerveja preta. Não sabe o que tá perdendo, né. Cerveja escura. E... E a minha, né, que eu compro daí não compro de... De logo e negra. Eu compro de... Latinha. São doze latinha. Gente, eu... Ó. Esse mês aqui... Nós temos em... Final de setembro. Eu tomei... Deixa eu ver... Uma cerveja que eu fiz um vídeo. Que eu acho que foi a... A Polar, eu acho. Uma... É. É, eu acho que foi isso. Mas eu... Né, então... E não tomei mais. Então vocês veem, eu não sou DBB. Quem me conhece sabe. Mas gente, eu tomei... Deixa eu ver... O helicóptero de novo. Esse helicóptero tá me perseguindo, gente. Então, quando eu... Eu bebi... Das doze, eu acho que eu bebi umas três... Não. Sobrou três. E eu tomei uma atrás da outra. Gente, eu não fiquei... Não fiquei bêbado, gente. Eu não entendo isso aqui. Por isso que eu tomo a cerveja escura. Claro. Tem responsabilidade, né. Quando eu bebo, eu não dirijo. Né. Toda essa questão aí, né. Mas gente, só pra vocês... Eu tomei... Um fardo desse aqui. Um atrás do outro. De doze, sobrou três. Né. Gente, eu to ruim na matemática. Mas de doze, sobrou treze. Então, ficou... Dez... Nove. Tomei nove. Gente, pra mim, que não sou acostumado a beber. Tomar doze... Tomar dez latinhas, um atrás da outra, é... É como a cólica. Né. Mas por que que não me deu? Porque a cerveja é uma cerveja equilibrada. Uma cerveja boa. Uma cerveja... É... Com... Quatro... Quatro ponto cinco. Se não me engano. Quatro ponto cinco de álcool. E ela não... Não é... Tão ruim assim. Tão alcoólica. Eu vou abrir ela. Né. Eu vou abrir ela. Que eu não to resistindo, né. Vou botar no meu copo da cerveja. E vou... E vou... Olha só a espuma, gente do céu. É uma espuma coisa mais linda de... Hum? O aroma dela é adocicado. É isso aqui é um... É um... É degustador. Nem sou degustador. Eu sou apenas um... Probre coitado. E que faz... Faz vídeo, né. E não sou nem youtuber. Eu sou aí uma pessoa que, né. É... Tenho o hobby de fazer vídeo. O youtube pra mim é aquele que ganha e só trabalha por youtube. Eu já falei isso antes. Né. Passou uma... Escura... Cerveja escura. Turva, né. Não enxerga nada atrás dela. Né. Mas... O aroma... É... É um... É um licor. É um licor. Gente do céu. É... É uma... Essa rocha. Meu pai do céu. O cara que inventou essa cerveja aqui... Tava muito bem inspirado. Né. É... É uma coisa de... Doido. E eu vou dizer uma coisa. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem muita gente que não toma. E eu prefiro essa por causa da doçura. É pra... Comer uma cerveja. É um licor de cerveja. Né. E... Mas tem muita gente que não toma. Aí quando eu chego na... Nas festas, né. Nos lugares que eu vou. Quase difícil eu ir, né. Eles pensam que eu tô tomando... Café. Eu tô tomando... Coca-Cola. Né. E eles não tomam minha cerveja, né. É que nem a história aquela do... 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 Do alemão. O alemão tava num baile, né. E aí tava com a esposa dele lá. Gente, eu nunca contei piada aqui no canal. Mas vou tentar contar uma, né. Uma piada... Uma... Uma coisa... Não é piada, gente. É fato. Isso aí eu... 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 Meu primo viu. Né. E... E ele... E ele tava lá. É o... Oktoberfest. Né. E aí tava lá o... O... O alemão lá com a esposa dele, né. E o alemão gosta de chopp, né. E... E aí o alemão tava lá. No baile, né. E o... E o outro lá. Mais esperto. Tirou a mulher dele pra dançar. E tava lá se dançando. Aquelas coisas todas. Amassamento. Aquelas coisas, né. Bandinha e coisa. E aperta aqui. Puxa ali, né. E ele... E o... E o italiano lá que... Que impressou a mulher pro outro lá, né. Bem fastio. Como é que ele dizia assim. Enquanto... É... Deu o nome lá. Enquanto o... O outro tá lá... Dançando com a minha mulher. Tô tomando chopp dele, boca aberta. Né. Mas boca aberta é ele que impressou a mulher pro outro, né. E... E... E é isso aí, gente. Eu tomo minha cerveja preta aqui. Minha cerveja escura, né. Mausenbier. Tô ficando bom no... No italiano. No alemão. Alemão, né. E... Acho que alemão é... Deixa eu ver. Cerveja preta, se não me engano, foi escura. É... Foi feita pelo... Na Bavária. E a Bavária é... Alemã. Ou é... Eu não sei se é Bavária. Não lembro agora. Mas tem história de cerveja. Ela foi feita na... Escócia, eu acho. Acho que é escocesa. Não tô lembrado agora. Mas é... O importante é que é uma coisa assim... Gente... Ó... Eu não ganho da marca. Mas se vocês puderem tomar a cerveja... A... Provar... A... Brahma. Mousen Beer. Vocês não sabem o que eu tô perdendo, gente. É... Uma coisa assim que, ó... Tá louco. Tá louco, gente. Olha. Vou ficar por aqui. Vou... Tomar minha cerveja. Até mais, gente.